Olá pessoal, bom dia Japão, boa noite Brasil. Vou compartilhar com vocês uma experiência que eu tive numa fábrica que eu trabalhava, uma fábrica de cotonete. Foi uma experiência assim, um tanto quanto importante para mim. Ali eu tenho as mãos pequenas, acho que para poder também se proporcionar ao meu tamanho, né? Então, porque assim, quem me conhece sabe que a estatura é baixa. Então, eu entrei nessa fábrica de cotonete e a linha de produção é uma linha muito rápida, sabe? E tem que pegar 10 pacotinhos de cotonete e tem que fazer a checagem para ver se não tem nenhum defeito, tanto na embalagem quanto nos cotonetes, né? E tem que pegar de 10 pacotinhos, só que meu dedo não dava para pegar, assim, para ficar certinho os pacotinhos. Então, eu acabava deslizando e caindo da minha mão. E a mulher, a japonesa, como sempre, eu tenho muita sorte com mulher grande. A mulher era autônoma, foi japonesa autônoma. E, nossa, ela olhava para mim com tanto ódio. Nossa, parecia que ela queime e fulminar só com o olhar. Porque como eu trabalho em dupla, eu fazia parte da dupla com ela. Então, eu estava ali e se eu vou devagar, automaticamente atraso a produção dela, né? Eu não lembro, mas se lá tinha uma cota. Eu creio que ela precisava de uma cota por dia, né? E aquilo, eu acho que estava deixando ela estressada. Eu não tiro a razão dela, né? Mas, assim, no momento eu estava muito tensa, muito tensa. Ainda mais de ver o olhar da pessoa, aquele olhar de desprezo, aquele olhar de raiva de estar ali, sabe? Mas, assim, eu estava me esforçando ao máximo. Teve um momento, assim, que me deu aquela vontade de chorar, né? Porque ela já estava falando de um jeito áspero, já estava me tratando de um jeito, assim, para deixar claro que ela estava me suportando ali. Por mais que eu estivesse me esforçando, mas, nessas horas, a pessoa não enxerga o nosso esforço. E, aí, eu comecei a querer chorar. Falei, mas eu não vou ficar chorando na frente da mulher, né? Mas, aí, eu respirei fundo e comecei a orar a Deus. Eu falei, vai, Senhor, e agora? O que eu faço? Eu estou me esforçando. Eu estou dando o melhor de mim. E, conforme eu ia orando, eu ia sentindo, assim, aquela voz suave do Espírito Santo me instruindo, falando comigo, né? E, aí, vinha aquela voz, assim, falava comigo, quem está na luz? Você ou ela? Assim, quem conhece a Cristo, quem conhece Jesus, quem conhece a Palavra, é você ou ela? Aí, eu ficava, assim, era um diálogo, né? Eu ficava pensando, bom, creio que eu conheça, porque os japoneses, eles não são, não é uma cultura, assim, cristã, que a pessoa, onde você vai, tem um cristão que fala abertamente e conhece a Palavra. Então, não é assim, então, por isso, não querendo me gabar, mas por isso, por esse motivo, eu pensei, bom, deve ser eu. E, aí, o Espírito Santo continuava falando, então, então, se é você que está na luz, se você está na luz, de quem eu poderei cobrar? Alguma atitude, cobrar, assim, cobrar com mais, né, com mais rigor? Aí, eu respondendo, ah, creio que eu, né? Aí, eu falei assim, e você sabe como ela foi criada? Você sabe o que ela recebeu? E, aí, eu falava, bom, Senhor, eu não sei. E, aí, vinha a voz no meu coração falando, então, ela está passando para você aquilo que ela recebeu na infância dela. Ela está passando para você a forma como ela foi tratada quando ela não conseguia fazer uma coisa. Então, usa de misericórdia e compaixão. Falei, Deus, mas o que eu posso fazer? A minha mão não dá? Não consigo. O que eu posso fazer? E, ele falou assim, pague o mal com o bem. Tanto que, na palavra de Deus, tem, né, para a gente pagar o mal com o bem. Porque, fazendo isso, montará as brasas sobre a cabeça da pessoa. Então, assim, faça o bem. Aí, eu falava assim, Deus, mas então, o que eu posso fazer por ela? E, nos nossos intervalos, a mesa já tinha determinado, cada um tem a sua cadeira. Já tinha lá determinado. E, por incrível que pareça, nos intervalos, quem sentava na minha frente? Ela. E, aí, eu falava, Deus, então, o que o senhor me sugere que eu faça? Falei, então, o que é que japonês gosta? O que é que japonês dá valor? Aí, eu pensei e falei, ah, eu creio que o miaguê. O miaguê é aqueles presentinhos, algum presente que você dá. Tipo, se você vai a algum passeio, você compra alguma lembrancinha. Ou alguma coisa que você faça e você dá para a pessoa, né? Ah, eu falei, tá bom. Aí, eu fui fazer um bolo de Coca-Cola. Fui fazer um bolo, levei o bolo e, na hora do intervalo, eu dei o primeiro pedaço. Como estavam todas as japonesas sentadas, eu dei o meu primeiro pedaço para ela. E ela ficou assustada, assim, olhava ao meu redor. Posso pegar? Você está dando para mim? Posso pegar? Eu falei, pode pegar. Fica à vontade, pode pegar. Aí, gente, essa mulher ficou tão surpresa com essa atitude. Essa mulher ficou tão, assim, parece que o sentimento de gratidão invadiu ela. Um sentimento, eu não sei, um misto de sentimento que dava para perceber. Dava para ver que estava acontecendo dentro dela. Que logo depois disso, eu ia falar com ela. Gente, a primeira pessoa que demonstrava preocupação, porque lá pegava umas caixas pesadas dos palitinhos, né? É uma caixa pesada que a gente tinha que levantar para abastecer a máquina. E a primeira, a primeira pessoa que vinha demonstrando preocupação, demonstrando que estava ali pronta para ajudar, para pegar o piso, por ela ser grande e era fordona, né? Ela vinha, não deixa que eu pego, porque isso aqui você vai forçar muito a sua coluna, deixa que eu pego. E assim, mudou da água para o vinho. Mas agora, atrás de mim, é porque eram várias linhas de produção. Então, atrás de mim, tinha uma outra japonesa que todos os dias estava me observando. E ela também, e ela sentava do meu lado na hora do QQ, na hora do intervalo. E ela começou a falar para mim, ela falou assim... Eu comecei a falar umas coisas sobre Cristo para ela, e ela falou assim, nossa, eu estou interessada em ouvir mais sobre Jesus. Eu falei, por quê? Ela falou, porque eu observei que a fulana de tal, ela estava meio que te maltratando na hora do serviço. Só que você não maltratou ela em momento algum, e pelo contrário, você ainda deu o primeiro pedaço do bolo para ela. E é com Jesus que você aprende essas coisas? E aí foi uma oportunidade para mim poder falar mais de Jesus para ela. Não na teoria de, ai, a Bíblia é assim, 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 não, mas na prática, no meu dia a dia, assim, então, teve, sabe, consistência na palavra. Isso fez a diferença, assim, naquele momento, fez toda a diferença. Porque se eu tivesse me esbravejado, tivesse xingado, tivesse pago na mesma moeda, com que autoridade eu ia falar para ela alguma coisa? E se ela estivesse me observando e ela falaria, ah, é, só mais uma pessoa que está aí, entrou aí, não faz diferença nenhuma. E se eu fosse falar de Jesus para ela, ela ia ficar assim, ah, esse Jesus seu é só Jesus da, Jesus da teoria, né? Porque na prática eu vejo você agindo de outra forma. Então, assim, foi uma experiência muito boa, porque, primeiro, a convicção de que é o Espírito Santo que está falando comigo, porque ele vai falar coisas que está, é, é, engajado na palavra de Deus, né? Ele não vai falar uma coisa, assim, que aleatório. A palavra de Deus estava ali para confirmar, paga o mal com o bem. Fazendo isso, amontorar as brasas sobre a cabeça da pessoa, ah, peso na consciência, vem, a pessoa para para refletir. Gente, essa mulher só está me fazendo bem enquanto eu só estou tratando ela mal. Então, vai fazer com que ela pare para refletir. E, ah, esse sentimento, muito bom, muito bom, de ver a pessoa mudando de atitude em relação a você, também é muito bom, porque a gente vê que, assim, a pessoa realmente, ela estava me tratando conforme ela foi tratada. Então, de repente, vê a atitude dela mudar, porque ali ela sentiu, de uma certa forma, ela sentiu, não sei se eu posso dizer a palavra amada, mas ali aceita, sabe? Ali deu para perceber que ela sentiu uma pessoa aceita, apesar de agir daquela forma. E muitas vezes, assim, a gente, o ser humano é muito condicional, né? Ah, eu só te faço bem enquanto você está sendo conveniente para mim, enquanto você me faz o bem, enquanto você me é útil. Agora, a partir do momento que você me olhar torto, você falar meio áspero comigo, agora eu também vou agir até duas vezes pior do que você agiu comigo. Mas, Deus, não, Deus, apesar de todos os nossos pecados e todas as falhas que a gente comete, o Senhor nos trata com o bem, nos dando o bem todos os dias, nos dando o sol todas as manhãs, nos dando a chuva quando precisa, nos dando o alimento, nos dando a saúde, nos dando o amor, colocando pessoas abençoadas à nossa volta. E assim é. E o Senhor, Ele constantemente paga todo o nosso mal que a gente faz com o bem. Por isso Ele nos ensina. Pague o mal com o bem. Porque eu faço isso. Ele não está exigindo de nós uma coisa que Ele não faz. Primeiro Ele faz. Depois Ele vai ensina a fazer dessa forma, porque o resultado é maravilhoso. E eu tive esse resultado. Ok? Eu estava a caminho da igreja. Eu já estou chegando na igreja. Então, graça e paz. Deus abençoe a todos. Em nome de Jesus. Amém.